Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer pasta, parear, panela, pia, fogão, o que tiver de alumínio é dentro de casa Essa receita foi indicação da minha amiga linda, Virginia Oliveira Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês Que tem receitas tops para a dona de casa, DIs E claro, sempre ela vem com a palavra amiga pra vocês Um beijo minha linda, minha Virginia, minha amiga que eu não sei viver sem Tá? Vão lá no canal dela gente, que eu sei que vocês vão adorar e vão amar Vamos lá pra nossa receita Bom, eu vou precisar de 2 colheres de sopa de sabão em pó 100ml de detergente líquido pra prato, eu tô usando o incolor, tá? Mas você pode usar o qual vocês que estiverem em casa 2 colheres de vinagre de álcool Bicarbonato de sódio, a gente vai usar uma colher 1 litro de água E sabão em barra Pode ser o azul, o de coco, o amarelo Do qual vocês quiserem O que me trouxeram foi o amarelo E eu ralei, usei um ralador velho que eu tinha aqui em casa Ralei ele todo pra facilitar aí na nossa produção, tá bom? Então vamos lá levar o sabão e a água pra panela e começar a fazer aí a nossa pasta para aliar panela Vamos lá meninas Para começar, eu peguei essa panela velha que eu meti em casa, que ela não usa pra nada Tá até sem cabo, coitada E eu vou colocar 1 litro de água E vou acrescentar o nosso sabão em barra Que eu ralei ele todinho Tá? E a gente vai deixar ele aqui mexendo de vez em quando Até que ele derreta, tá bom? Pra facilitar o processo você pode colocar água fervente Que aí vai ajudar a derreter mais rápido, tá? Mas aqui você pode deixar ele aqui E vir mexendo ele de vez em quando Até que ele derreta por completo, tá bom? Eu vou estar gravando os vídeos assim Então vai sair um pouco de zoada Carro do ovo, televisão ligada Maria evitando, gato miando, cachorro latino Tá? Porque aqui se vive, entendeu? Aqui é casa real, aqui não tem como fazer silêncio E também porque o meu PC resolveu dar pau Certo? Então eu vou ter que estar editando os vídeos pelos celulares Então vai mudar um pouco mais a configuração dos vídeos, tá? Recadinho aí pra vocês Eu vou dar um pause Até que essa mistura aqui derreta E já já aí a gente volta Né? Pra eu mostrar a vocês Meu sabão já derreteu quase todo Olha Quando você rala o sabão Fica bem mais fácil dele derreter Do que você fazer em pedaços, tá? Essa dica é da minha amiga Virginia Ela tem um canal no YouTube Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Certo? Vocês vão amar o canal dela Além de dicas para a dona de casa DIs que ela faz E ela sempre tem uma palavra Que se encaixa em tudo que a gente tá falando Né? Pra quem conhece sabe que a Virginia Eu digo que ela é meu anjo Da guarda Então o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou continuar aqui Até derreter Todo esse sabão E a gente já volta Acabei de tirar a minha mistura do fogo Tá? Tá bem quente Então tenham cuidado pra não se queimar Então já derreteu Todo o meu sabão Ficou pequenos pedacinhos Mas quando ele vai Fica que ele tá aqui Ele vai sumindo, tá? Então agora você vai só misturar Os nossos ingredientes Bom meninas, vamos lá Primeiro eu vou colocar O sabão em pó E vou mexer Tô fazendo sabão Vá pra lá Por causa do celular Eu falei Aqui em casa Se vive Então Misturei aqui o sabão em pó E você percebe Que ele já começa A engrossar Tá? Então mistura bem Essa panela minha mãe não vai ver mais Vamos colocar agora O detergente líquido Que tem 100ml E detergente líquido Mistura Muito bem Gente Eu tô impressionada Quando eu vi a Vi fazendo o vídeo Né? Ela fez Amiga faça Porque eu testei Dá certo E eu vim trazer pra vocês Então esse aqui é o começo de uns vídeos Que eu vou começar a trazer pra vocês Tá? De dona de casa E tudo Eu espero que vocês gostem Né? Bom Misturou bem Ó Tá engrossando Vamos colocar agora O vinagre São duas colheres de sopa de vinagre Mistura 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 Eu só Confesso a vocês Que eu não gosto do cheiro que sobe Eu já começo a A querer espirrar Então mistura Olha isso Olha como já tá Olha Você deve fazer com sabão Em barra de coco Com sabão azul Também Tá? Fica a critério de vocês Ó E por fim Uma colher de sopa De bicarbonato de sódio Eu vou deixar as medidas Tudo certinho Na descrição do vídeo Pra vocês E é só misturar Tudo muito bem E transferir Essa nossa pastinha A de Vi Ficou um pouco mais grossa Do que a minha Mas vamos ver aí Como secar Como secar Não sei porque A minha tá assim Líquida Mas A gente vai rezando Vai dar certo Ai Queimei a mão E tô com uva Bom Eu vou agora Colocar Em uma vasilha E esperar A nossa mistura Engrossar Pra gente testar No Nosso Como é que eu posso dizer Na nossa panela Tá bom? Eu coloquei Nessas duas vasilhas Tá? Essa daqui Eu não uso Mais Porque não sei Onde tá Tampo enfiada E uma vasilha de margarina Mas você pode colocar Na vasilha que vocês quiserem Eu coloquei Nessas duas vasilhas E eu vou deixar De um dia pro outro Aí Pra esfriar Pra ela ficar mais sólida E volto com vocês Testando A nossa pasta Minha pasta tá aqui Eu deixei de um dia pro outro Tá? Ela já endureceu Eu coloquei Esse pó de margarina Mas de tanto apertar Pra eu Tá? E deu esse pó de margarina E mais um outro Aquela vasilha Que vocês viram Tá? E agora eu vou testar Então eu vou aproveitar Que eu tô arrumando A cozinha Ariando As panelas Eu vou variar Minha panela Deixa eu pegar o bombril Tá? E vamos lá testar Ver se é Essa Belezura Eu areei a pia E eu gostei muito Do brilho Que deu na pia E eu tô com falta D'água Salvador Ponto água E vamos lá Bom Eu vou com uma panela Passando a pasta Na tampa Tá? Eu tô passando A pasta que eu fiz Na tampa Gente Sinceramente Eu não gosto De arear panela Tá? Então Eu peguei as panelas Que eu tô sem usar Debaixo do armário Pra poder arear Porque eu tô arrumando A cozinha Porque Eu vou comprar Um outro armário Então Um armário da pia Então eu tô pegando Tudo pra jogar fora Ó Vocês viram que eu não tô Fazendo força nenhuma Mas eu tô usando Um bombril Tá? Mas a minha pia Eu lavei com a murcha Eu não vou tirar a borracha Agora que eu vou tirar a borracha hoje E eu espero que não dê Xabu Porque toda mão que eu tô tirando a borracha Acontece alguma coisa Bom Eu vou acelerar o vídeo nessa parte E já volto Eu vou tirar a borracha hoje Eu vou tirar a borracha hoje Eu tô pegando a borracha hoje Eu vou tirar a borracha hoje Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, gostei muito aí, tá? Então é isso aí, meus amores Pasta pra dar brilho em panela e areia panela E até o próximo vídeo Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho E até o próximo vídeo Beijo, beijo